Um dos vídeos mais assistidos em nosso canal aqui no YouTube é dessa arma, a Scorpion Evo 3, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Começa pela caixa, parece uma maletinha do 007 e aqui dentro tem uma carabina, uma das melhores carabinas do mundo, uma CZ Scorpion Evo 3. Calibre 9mm, extremamente compacta, moderníssima, já vem com todos os trilhos picatinos para colocar os equipamentos e acessórios que você desejar. Esse trilho picatino aqui em cima você pode tirar, esses aparelhos de visada e colocar um optrônico. A coronha é muito fácil de dobrar, botãozinho aqui, dobrou. Abri os arelhos para colocar a bandoleira dos dois lados, registro de segurança também ambidestro, em fogo e segurança. O retém do carregador, você consegue acionar ele com a mão direita ou com a mão esquerda. Aqui na coronha nós temos a regulagem de tamanho. Aqui também nós temos o retém do ferrolho aqui, você puxa o ferrolho para trás, pressiona para cima, ele libera. A alavanca de manuseio dela, você aciona com esse puxador, mas tem um negócio muito legal dela. Você aciona para cima, aí a câmera está aberta. Você coloca o carregador, bate e já vai a munição para a câmera. Isso aqui é, como diz meu amigo Esperandinho, é sexo. Ela vem com carregadores com capacidade de 20 munições, mas fora do Brasil tem de 50, de 100, até de 150 munições. Meu amigo que gosta de arma de fogo, você que mora em Goiânia, Anápolis, Brasília e as cidades próximas de Goiânia, eu te convido para participar do Clube de Tiro 1911. É um clube voltado para todas as modalidades esportivas e para ensinar a você usar uma arma de fogo para se defender e defender a sua família. Estamos com preços promocionais, te garanto que é um dos melhores preços do Brasil. Eu estou lá, neste clube como presidente, e nós temos uma diretoria de atiradores de excelente qualidade. Estamos todos unidos para ensinar a você a usar sua arma para se defender. Venha para o nosso clube de tiro. Carregador com 20, você insere o carregador e, ó, golpe de segurança. Já foi munição para a câmera, aqui. Se fosse para fazer a recarga, aperta, joga, coloca o outro e é o que eu falei, ó. Solta, aí você fecha por aqui, ó. Solta, puxa e solta. Quando você vai fazer recarga, você pode deixar aberta, põe o carregador, solta por aqui e já vai a munição para a câmera. Eu atirei, o óculos embaçou e eu perdi alguns disparos. Peguei o óculos emprestado na do Gustavo e vou fazer outra sequência aqui. Peguei o óculos emprestado na do Gustavo e vou fazer outra sequência aqui. Carabina calibre 9mm, extremamente compacta. É uma arma que eu indico para a sua defesa. Você que é caqui, você pode comprar essa arma porque ela é calibre permitido. Se gostou, meu irmão, dá o like aí, inscreva-se no nosso canal e você já sabe, se você treina, você salva a Deus.